É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Muitas novidades, muitas tragédias também. Muitas. Ah, aquela coisa normal. Nossa, Emílio. É, aquela coisa normal. Vamos falar hoje aqui no programa. Nós temos um programa de mulheres aqui maravilhoso. É isso, Fabi. Deixaram um presente. Deixaram um cheiro de melo. É, meu amor. Ah, são cheiros que sim. Eu não sei de nada. Fala com o Edgar aí, porque... Não, você que vai tocar o programa? Deu nada. Eu tava só operando pras meninas. Você viu que maravilhosa. É um saia justa. Todas são lindas. É um programa de mulheres, para mulheres e para homens também. Muito legal. Mas são mulheres empoderadas ou mulheres... Super empoderadas. Pelo pum delas, quem se sentiu. É, o sacerdadão, meu. Desenegante, essa estreia no estúdio. Denúncia. Não, não é que é denúncia. Normalmente, algumas pessoas, quando eu fico nervosa, costumam flatular. Sim. Não é? Óbvio. Então, ficava muito nervoso. É uma coisa da natureza humana. É uma loucura o estúdio. É uma coisa de ser humano. Só tinha umas gordinhas lá. As gordinhas costumam dar as maiores flatulências. É a primeira coisa. E aqui, um metro cúbico de gás metano. O que que eu ia falar? Voltamos, voltamos. Tem um programa novo, novidade. Voltamos. Eu queria apresentar o Felipe aqui. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Desgraçado. Nós vamos fazer algumas coisas, porque as grandes novidades virão em abril. Aos poucos. Em abril virão as grandes novidades. Vem coisa boa aí. É bom, né? Vem muita coisa sensacional. Também não sei se... Também não é... Não é tão sensacional assim. Vamos tocar no pianinho devagar. E a gente vai introduzindo as coisas aos poucos. É, até para não gerar expectativa. Gradualmente. É que nem você queimar a toba. É. É? Quando você queima a toba, eu aprendi com o Evandro Santo. Como? A toba. Técnicas. A técnica da toba. Ele... A técnica da toba é assim. Você apresenta a sua toba. E a toba que vai... Convida. Ela que conduz. Ela que conduz. Levemente. Dá para fugir. Vamos trabalhar ou não? Vamos. Então está começando o pânico. A Marina está... Nossa, está mal. Ele emagreceu. Tinha que emagrecer. Ainda falta. Mas ainda falta. Eu achei que ela emagreceu tanto assim. O culote é uma coisa... Ela está desde as 5 da manhã no falante. O culote é terra. Posso falar uma coisa ruim. Peitão deu aquela caída, né? Nossa senhora. Eu não dei de mamar. Deu. Não dei? Deu. Estou vendo aqui. Está um para a direita. O problema é que eu não tinha bunda, né? E a bunda não foi embora ainda. Então aí que parece que a gente não... Ela está de cinta. Está um bujãozinho. Está um daquele pequeno. Sabe aquele de lampião? Tem um bujãozão? Aquela mini... Fogareira. 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 E ela chegou no salão e 5 para se arrumar. 5 da manhã ela estava no salão para se arrumar. Minha cara acordou assim. Não, mas você é bonita. Tá. Mas é um fogareirinho. Não. Mas está a caminho. Está a caminho da milf. Calma, gente. É a caminho da milf. Já é uma milf, né? Hã? Já é milf. Muito bem. Vamos trabalhar ou não? Paulinha de biquíni. Qual é a Paulinha milf? Que clássico. Paulinha de biquíni. Vamos fazer um... Sucesso, né? Eu e Silvio Esteves. Eu aqui em São Paulo, nas praias do Litoral Norte e Silvio Esteves no Rio de Janeiro. Ah, vocês estão fazendo uma parceria? Não, na verdade você pode votar qual a bunda que você prefere mais. A minha ou a dela. Lembrando que ela é 10 anos mais nova. Muito boa. Você está com essa, Nuno? Eu tenho essa disputa. Não, você não está. É o novo. Pelo amor de Deus. Silvio. Como ela chega? Você está com essa bunda? Paulinha, pelo amor de Deus. No Instagram? Eu não venho ando por enquanto. Diga-se de passagem. Não, você não está se escondendo assim. Ela postou uma foto de biquíni, maravilhosa. Quase nada. Tem aí que o cheiroso, eu diria. Eu e pego ela. Tem aí, ó... Ela vai entrar agora na próxima enquete. Ih, vai entrar o cacete. Tem aí a Paulinha de biquíni ou... O... Nossa, Deus não. A Paulinha, ela posta uma foto de biquíni e ela coloca uma frase linda. A convicção de estar sempre junto com Deus. Namastê. Namastê. Misturando a senhorinha da igreja com a nova geração das jovens, né? A hashtag Love Summer. Ela colocou bem se olha. Reza e sensualidade. Só isso de novidades? Só. Só. Uma bela novidade, pô. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é mais duvidos. Você dá até um redação minha cheia azul. Faz isso, Paulinha. Não faça isso. Não é, Semílio? Não faz isso, Paulinha. Conforme, aceite. Hã? Não, mas dá pra ir, dá pra... Não dá pra ir, é pra uma caipiroca. Não. Será? Seis da tarde. Eu tô aqui dizendo que nós estamos precisando de uma guerra nuclear, não é uma guerra brava. Uma guerra brava. É mídia, viu? Tô com saudade do cara lá, do... Não, é mídia. Do... Do... Do coreano. Ah, o coreano ele deu uma sossegada. Não, o coreano é louco que precisa soltar três mísseis aí pra turma dar uma acalmada. Não dá, Paulinha. Então, hoje, nós temos convidados. Paulinha já trouxe isso. Você vê que já tem que ver isso. Hoje, Emília, a hashtag pânico de volta. Então, pode, é... Tweetar aí, que a gente mostra durante o programa. Pô, vocês esqueceram do Robert, cara. Coitado. O que deu o Robert? O Robert? A Paulinha esqueceu. Cadê o Robert? Maranhão. Tá lá na salinha. Desse ali, ela é muito xerifada. Deixa eu ver, eu tô empolgada. Deixa, né? Vamos fazer assim agora. A gente tá aí, Maranhão, porra. Deixa ele lá, mofando. Um quadro novo. Deixou o Robert, buzão. Tá trolando o Robert. Isso aqui é espetacular. Presença do professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo e do nosso querido Fiuk, aqui no... Muito bem, vamos começar com as... Tristeza ou alegria? Tristeza ou alegria? Pode... Tristeza, tristeza. Pode, pode, pode rodar o... Música atriz. É a roleta. É a roleta da tragédia da alegria. Ô, Fiuk, deixa eu fazer uma pequenina pergunta. Eu vi que você trabalhou na Malhação um tempo, né? É, Murilo Couto, tá ouvindo. E você deu beijos artísticos, né? Super artísticos, meu. E eu queria saber se depois que você dá um beijo artístico nas atrizes, você pode passar pimenta nelas? Logicamente. Depende, né? É o início. É o início. Beijo sem dúvida. Mas você faz terapia, alguma coisa assim pra... Já tentei, mas nem os terapeutas me aguentaram. Um uísque e cigarro. Ah, quando você quiser você vir... Um uísque e cigarro, eu tô brincando, sacanagem. Muito bem, eu vou fazer um break agora, rapidinho, mas eu volto já já. Confio que já já vamos tocar a música do... A sua bunda é pra broxar, você não sabe. Eu posso falar. Mas é legal, eu juro. Controla a ejaculação precoce. Se você tem a ejaculação precoce... Gente, desculpa, então... Você deixa aí, você printa. Você printa. Aí você tá lá, você ora, na hora. Fica mais 10 horas ali. É o melhor remédio. Isso é coisa de velho tarado. Vocês tem que ser um controle pra não ser um... Quem são doutores? É o doutor lá, como é que ele chama? Doutor Baracate. Doutor Baracate. Doutor Baracate pra ejaculação. Água, limão, bunda da Paulinha e gratidão. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Já, já. Cuidado com o Delar. Um frila sem nota, chama. Tô com sabendo, tá curtindo tudo meu, mano. Tô... É. Esse Delar é... O like ataque, né, que chama? Delar é a taca? É. Opa, Delar é 2019. É. Fila sem nota, né? Fila sem nota. É. Como é que é? Você tá um gato. Esse cabelo mudou assim. Eu tô. Você tá um gato. Ficou belo o cabelo. Eu fiz redução. Eu fiz redução. Eu printei pra deixar a proteção de tela no celular. Eu agora fiz redução peniana. Não machuca mais. 20 centímetros. Não cutuca mais. Redução peniana. Não. Não cutuca mais. É assim. Ninguém mais reclama. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem mais reclama. Tem alguma coisa a ter em frente. Não é, Delar? É, claro. Tirou dois dentes. Final de conta. Passou a grosa, né? Tá, lógico. Uma reduçãozinha. Tá bonita. Tá feio, né? Na praia. Não ficava agradável. Tá feio. Passou o resguardo aqui. Toma cuidado. Eles me chamam e... Que sumar. Agora tá bonitinho. Não agride mais ninguém. Passou o resguardo aqui. Toma cuidado, viu? Tem que mandar fazer mais camisinha. Não agride mais ninguém. É uma coisa assim, bem tranquila. Certo? É isso, paim. Vambora? Vambora, paim. Vambora. É isso, paim. Vamos fazer o quê, né? O que nós podemos fazer? O maior acenda de sunga na praia. Tem umas empresas de grandes negócios, não sei. Ela tá impossível, hein? O que você acha, Mano Brown? Do que disso? É. Ah, eu acho que deveria ter deixado como tava. E o Mano Brown? E o Mano Brown falou assim, não, tá ok. E as ovas? Que machucado. As ovas. Ela prometeu. Ela vai dar um relato. Ele reduziu. E aí... Você não sabe o que é. A montagem. Algo é muito que forra, velho. A montagem. Caraca. Eu não quero que a montagem. É isso, hein, meu? É. A gente tem que ver se não é peso morro. Mas quem que usa essa sunga, naturalmente? Essa sunga, é que ele não dá, hein? Isso aí é uma sunga. Sunga abacate. Ah, é? Vambora. Vambora. Amanhã, ao meio-dia, a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Pra quem já almoçou. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou. Tá na hora de encerrar. Acabou coisa de encerrar. É... Aí, quarta-feira... Agora é horrível. É uma velha de Estrela da Indê. Onde deu os burguer? Pedi um hambúrguer aí.